Maralô e no Portuguese Maralô e no China WeDFest Mas de custa a gratidária é minha vez Você incomoda muito Você incomoda muito Você incomoda muito Ana CX, Ana Javara Você incomoda muito Você incomoda muito Você incomoda muito Ana CX, Ana Javara A gente não pode passar no bairro com galinha quando carregou Até o meio daquele fofoqueiro a dele ele went ao xingar com galinha Mas você se incomoda muito A gente não pode dormir numa casa bem Num somo em família A pena que a pessoa já sabe o sítio e que tomou banho Vai a ono, sai a ono, de sua família, é quem? Vai a ono, sai a ono, de sua família, é quem? Você incomoda muito? Você incomoda muito? Você incomoda muito? Ana C.J. Ana Hava Rap Você incomoda muito? Você incomoda muito? Você incomoda muito? Ana C.J. Ana Hava Rap Desde a minha infância eu nunca vi O que está a acontecer aqui em Moçambique Moçambicano entre Moçambicanos se gostamos Você ter carro, já perfocou Sapato novo, já perfocou Ter roupa nice, já perfocou Passar com arroz, já perfocou Casar uma vida de ouro, já perfocou Andar bem com a família, já perfocou O que está a acontecer aqui em Moçambique? Esquimda Você incomoda muito? Háááááá! Você incomoda muito? Passe incomoda muito? Ana C.J. Ana Hava Rap Você incomoda muito? Háááááá! Você incomoda muito? Háááááá! Vâme Ana C.J. Legenda por Sônia Ruberti